Ah, tinha que ser, né, irmão? De onde esse maluco, velho? Tinha que ser, velho. Pô, que de onde surgiu esse cara? Ele é de Maceió, e aí ele me mandava muita mensagem, ele tinha pouquíssimo seguidor na época. Ele te perturbava. Ele me perturbava, mandava muita mensagem, sei o que, para, para. E aí uns amigos meus diziam, ah, eu achei engraçado, achei engraçado. Aí eu digo, vamos trazer. Aí trouxemos ele e um amigo dele, que é o Davi, que era uma dupla, a gente lançou a dupla na época. E aí, muito bom, ele é engraçado, ele é aquilo, né? É, sei. Tipo, parece que tá sempre... Amiga, ó. É. Oxê, amiga. E agora ele toca uma vez só, né? Exatamente assim. Ó, no primeiro dia que ele chegou na vila, cara, de cara, o Rico fez, olha, uma festa que tava acontecendo lá de São João. E ele, obrigado, tô muito feliz de estar aqui. Eu disse, vai curtir, vai ser divertido, vai ser feliz. No final da festa, ele chega, me chama na cozinha pensando que quer outra coisa. Aí ele fez, olha, tem umas pessoas que eu não gostei. Eu digo, viado, você acabou de chegar. É, porra. Calma, calma, né? O viado já chegou agora na turma, você acabou de chegar. Calma. Já que arrumou confusão. Você chegou agora pedindo pra entrar e você já tava falando dos influenciadores que já são meus há anos. Aí ele, tremendo, né? Ah, porque não sei o que, não sei o que. Ele falou, olha, não é assim que funciona, pare com isso, bababá, bababá. Então ele é muito cismado com o mundo, sabe? Ele tem esse senso de justiça maluco, desse sincericídio dele também, que às vezes sai do controle, porque essa série se dá legal, mas tem um momento que você tem que... Falou tudo. Tem que falar menos. Verdade. Não é sempre, não. É o momento certo. Controle-se. É, então no caso dele, às vezes ele sai do controle, mas ele é aquilo. Então se ele tá no programa das pessoas querem ver o que a pessoa é de fato e real, ainda mais como a Fazenda... Tá sendo ele. Quem são os ídolos da Fazenda? André Suracho, que cuspia na cara de todo mundo, do bispo, cuspiu na cara de todo mijoma, tudo. Então, é isso. Ele tá no programa certo. Entendeu? É, e a história... É real aquela história do pai dele? É real essa história? Eu sei pouco daquilo, mas eu sei que o pai dele fez essa história. Qual que é a história? Que o pai... Picaram o fogo do pai dele na cara dele. Ele... Eu ouvi dizer isso aí. Tá aqui, padre. Não, eu não soube da história completa, mas eu sei que ele sofreu muito. É. Ali tem muita dor, ali tem muita história. Se for sofrimento de cicatriz, tá explicado. Tá no rosto, né? Tá no rosto dele. Tá no rosto. E você que enfiou ele na Fazenda, então? Não, não, não. Não diretamente na Fazenda, mas ele apareceu pra o mundo através da gente. Isso que eu quis dizer. Tanto é que teve outro personagem nosso, que foi a Thaís, que também participou. Então, eles vão lá, sempre pegam o personagem que surge da gente. É que ele foi no De Férias pro Ex, ele bombou. É, exatamente. Porque eu tenho um programa, não sei se você já assistiu, chama De Férias com Ex. Não, eu sei que existe. Nunca assisti. Na MTV. E ele foi? Ele foi e fez o Inferno. Ele quebrou. Com o ex dele. Com o ex dele. Com o ex dele. Com o ex dele tava lá. Com o ex dele. Só que ele meio que quebrou as paradas. Foi meio um negócio absurdo que deu. E aí, obviamente, ele se tornou um sucesso no De Férias com o Ex. Porque assim, existe o lado bacharia do brasileiro que a gente ama. Sim. A gente tem o lado bacharia que a gente não faria, mas gosta de ver alguém fazendo. É gostoso. É, então ele é esse lado, ele é autêntico. Eu espero que ganhe pela história dele, que é muito foda. Ele é um menino bom, ele ajuda muita gente também, sabe? Ele é, ele tem esse teu estilo também? Não, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é do seu estilo, é? Não, acho que não do meu estilo. Mas ele ajuda as pessoas dele lá, do povo dele. E ele, eu acho que merece ganhar assim. Porque ele tá sendo... Pra o propósito da Fazenda, ele tá sendo aquilo. Se o programa tivesse... Tem esse parâmetro da pessoa ser do que o público quer ver, ele tá carregando a Fazenda nas costas. De entretenimento. Porque tá todo mundo com medo de ser cancelado. É, pra caralho. Então ninguém fala demais. É verdade. Então ninguém fala... Pra caralho. Então ele está vivendo o jogo sem pensar no fora. É como eu falei pra Marina, eu não critiquei a Marina. Porque eu disse, Marina, daqui... Se não é o seu estilo, Marina, você não vai chamar palavrão, você não vai surtar, você não vai botar o dedo na cara de ninguém, você tá no lugar errado. Então se você vai pra um negócio... Você falou isso pra ela antes? Não, eu falei já, eu batia vários papos sobre isso. Não, tipo, não vá, né? Tipo, não vou dizer, a pessoa não ir pro negócio. Mas a minha opinião sempre foi essa, Clara. Se eu não sou da bacharia, se eu não vou cuspir na cara de ninguém, eu vou fazer o que no programa que é da bacharia? É. Entendeu? Você vai lá sofrer, vai apanhar, né? Vai levar a humilhação com a prada no pé. Mas você participaria de algum reário, Ricardo? Não, eu participaria, não. Não tem a mãe? Não, já me convidaram, Big Brother...